O programa Meio de Campo está de volta, hoje o programa especial, nosso estúdio está diferente. Vou mostrar aqui as taças, grandes, do meu tamanho, não sei se isso quer dizer que a taça é grande ou que eu sou pequeno. Mas eu acho que as duas coisas aí, de campeão e vice do Campeonato Veteranos 2017, recebendo aqui o Dirão do Clube dos 40 e o Piva do Fisoclínica, Lan Riore, o Clube dos 40 campeão. E Fisoclínica vice-campeão. A gente vai seguir falando sobre isso, nos bastidores aqui no intervalo, a gente estava comentando sobre a importância, o Piva lembrou aqui, nesse ano o campeonato homenageou o Sabará, figura grande, grande pessoa, futebol amador sempre presente, tem um, ele já tem o nome gravado aí na história da Votoporanguense, como da Associação Atlética Votoporanguense, mas do futebol profissional da cidade também, como um dos melhores goleiros que atuaram com as cores da alvinegra. E o Piva lembrou algo importante, essas homenagens, nesse ano homenageou o Sabará, o campeonato de veteranos levou o nome do Sabará, já tivemos homenagem ao Borges, ao Maluf, enfim, ao Porquim, várias pessoas que lutam e estão envolvidas de alguma forma com o futebol amador da cidade. Piva, é importante esse tipo de homenagem, né? Com certeza, porque como eu disse anteriormente, homenagem tem que ser feita em vida, porque para a pessoa poder estar recebendo uma homenagem igual o Sabará teve, outras pessoas que o Ortiz fez, isso é muito importante, porque a pessoa se sente aconchegada, aconchegada, porque como o Sabará nasceu em Mesópolis, veio de Mesópolis, tem a família aqui, tem a família toda aqui e eu fico muito feliz por ele, pela amizade que a gente tem, é como eu disse para você, é como se fosse meu irmão, a gente tem família junto, então isso é muito importante, fico feliz. Parabéns, Ortiz. O Dirão, e o Maluf, foi o menos já, aliás, só corrigir a informação, o Maluf recebeu a placa porque ele fez, não apenas por ser o jogador aí de mais idade em atividade, mas também por ter feito o gol, né? Então, Maluf, parabéns aí pela homenagem e, Dirão, e essa homenagem ao Sabará também, o que você tem a falar? Sem dúvida, né? O Sabará é uma pessoa diferenciada, né? Uma pessoa conhecida no futebol, um grande profissional, um grande amigo meu pessoal, né? Eu acredito que o Ortiz está no caminho certo, né? Tem que ser feito, como o Piva mesmo colocou, a pessoa tem que ser homenageada em vida, porque na realidade, né? É uma história, e nada mais e nada menos do que ser lembrado por várias pessoas. Que o Ortiz continue com esse trabalho, é um trabalho bem diferente, né? E a questão do Maluf, o Maluf, ele... Ele participa com a gente no Clube dos 40, é uma pessoa, assim, bem querida lá. O ano passado ele foi homenageado pelo campeonato, e esse ano, por algumas diferenças, ele assinou para o outro time. Mas, assim, teve um momento dele especial lá na arena, no jogo contra a equipe do Cosmorama, o Cosmorama, onde saiu um pênalti, ele foi, bateu o pênalti, fez o gol e foi feliz. Homenagem tem que ser feita presente. Concordo com o Ortiz. Vamos lá, então. Agora, fala um pouquinho das equipes. Ô, Piva, fala um pouquinho do time fisiclínica, Lan, Riori, quem não viu o campeonato, mas conhece aí os jogadores, quem são aí alguns atletas, a base desse time? Fala meio que a escalação para a gente. Sabará, Caroço, Cidmar, Berti, Reinaldinho, Efinho, Lázaro e Marcelo, Elvis de Santa Fé, o Ganso, o Luciano da Fisoclínica, o Toquinho da Lã. Lá, realmente, a gente conseguiu fazer, todas as vezes que a gente, estou de frente de uma equipe, que de vez em quando eu estou na Sari, eu costumo sempre, Luciano, fazer que seja uma família. Porque a gente tem que ter uma harmonia, tem que ter uma organização e respeito. Isso, graças a Deus, dentro da fisiclínica, não lá como em todos os outros lugares, é uma família realmente, entendeu? Então, de companheirismo, de respeito. É isso o legado que fica. Eu acho que é o mais importante. Odirão, e no Clube dos 40, depois do campeonato do ano passado, deu uma desmanchada ou não? Já conversou para o ano seguinte? Manteve uma base? Como é que foi montado esse elenco? Referente ao grupo do ano passado, a gente manteve 70%. A gente só fez o convite para mais três jogadores para fechar o grupo. Então, esse ano, a gente escreveu 19 atletas, né? Esse ano que no gol, a gente começou com o Marcelo, o Gilberto, o Zé Carlo, o Emerson, o Magalhães, o Sam, o Roberto, o Coxinha, o Catatau, o Fiali, o Mangava, o Evandro. E a gente ficou com o Favarão, com o Dalvan, com o Dito, com o Nininha, com o Júlio. Então, esse pessoal foi o time que a gente trabalhou durante esse campeonato. E trabalhamos a cabeça deles, né? Tudo pessoal experiente, pessoal que entendeu qual seria o objetivo nosso. Com toda a humildade, com toda a simplicidade, foi buscar o título. E foi, como a gente já disse, foi coisa de detalhe. Acho que a equipe fisioclínica também se sente campeã, né? Pelas condições da final disputada, condição de igualdade, né, Piva? Piva, na tua opinião, o que que forma um time campeão aí? Você começa um trabalho de montagem, já conhece o pessoal que joga futebol amador, mas, na tua cabeça, que característica que acaba somando aí para o time chegar na condição que a fisioclínica já chegou na final? Primeiramente, você montar um elenco forte, né? Primeiramente, você ter condições de agrupar pessoas, como nós tínhamos 19, esqueci o nome de alguém, mas realmente uma família, de organização, entendeu? De eu poder respeitar os jogadores, eles me respeitarem, entendeu? Porque, dessa forma, e outra coisa, a vontade gana de querer vencer. Eu sempre digo para as pessoas o seguinte, a bola pune, e a gente teve a oportunidade de matar o jogo no decorrer, como também a Noromix também teve, só que ele, nós não conseguimos, entendeu? Infelizmente, é assim, e eu digo sempre, vence quem tem mais gana, quem tem mais vontade, entendeu? E na hora, é que eu falo, na penalidade, o jogador tem que estar psicológico bom, e só perde pênalti quem bate. Ou seja, quem se apresenta para aquilo, né? E o campeonato em si, Piva, o que você achou aí da... você que já tem uma experiência no futebol, no futebol amador, em questão de nível e de organização? Não, o nível é muito bom, eu achei muito bom o nível, e a organização também, eu acho que não deixou nada a desejar, entendeu? Eu acho que é isso mesmo, o Ortiz está todo, tem toda a razão de estar fazendo isso aí, sou grato por ele estar fazendo isso aí, porque é muito importante, por favor do Poranga, entendeu? Através da Secretaria de Esporte, entendeu? Eu acho que está certo, o caminho está certo, e tem que seguir nessa direção, entendeu? Odinão, e a tua opinião sobre a organização, o nível também do campeonato, durante as rodadas aí, o que você achou? O nível excelente, sem dúvida, né? com oito equipes, oito equipes de qualidade, oito equipes qualificadas, né? A organização padrão, sem novidade, né? Porque hoje, veja assim, é difícil mexer com o futebol, é muito complicado, né? Então, o Ortiz que está na frente, o Vartão, o Mineiro e tal, estão no caminho certo, detalhes tem em qualquer lugar, até dentro do campo, nas duas partidas de ontem, como na organização também tem, mas continue assim, e está de parabéns. Esse é o Dirão, técnico campeão do Clube dos 40, ao lado dele, Piva, da Fisoclínica, Lan e Riori, ficou com a taça aí, de segundo lugar, vice-campeão, a gente falando bastante, no programa Meio de Campo de hoje, abrindo espaço, para o futebol amador, grande festa do futebol, ontem, com o campeonato, decisão, do campeonato de veteranos, que leva o nome aí, do goleiro, Sabará. A gente vai para o rápido intervalo, daqui a pouco, passar resultados do final de semana, os jogos aí do campeonato paulista, da segunda divisão, e também, a rodada completa aí, do campeonato brasileiro, que tem o Corinthians, do Ortiz, como líder. A gente volta já já. e aí E aí Tchau.